Bem, para falar sobre esse projeto de lei que deve ser votado hoje na Câmara e discutido, estou aqui com o William Gaitano, que é o secretário da Administração, Fazenda e Controle Interno. William, então deixamos agora a fase de conscientização e vamos para a fase de punição para quem não respeitar as regras, é isso? Isso mesmo, Esteves. Nós ficamos agora durante esse período de seis meses, fizemos bastante trabalho de conscientização, estamos ainda conscientizando, mas nós percebemos que nesse período as pessoas estão cientes do problema, sabem o que deve e o que não deve, mas mesmo assim acabam desrespeitando as regras e acabam criando situações que podem ajudar na proliferação do vírus. Então, a consciência tem, o que ruim é o comportamento, qual que é o vilão da história em Matão? Não é a indústria, não é o comércio, é o comportamento de parte da sociedade que insiste em achar que não está acontecendo nada ou que não vai acontecer com ele. Então, para evitar um lockdown, a Prefeitura de Matão resolveu criar um conjunto de regras e até por algumas especificidades das regras, precisa ser uma força de lei, então por isso nós encaminhamos o projeto para análise da Câmara. E assim que for aprovada, promulgada e publicada, nós podemos ter mais essa ferramenta de combate à disseminação do coronavírus em Matão. E vai valer por 60 dias inicialmente. Isso, como o que nós estamos criando aqui é um conjunto de regras emergencial nessa crise sanitária que nós estamos tendo, com o agravamento da situação na nossa região e com todas as informações que nós temos recebido, inclusive, esse final de semana nós vimos alguns médicos do hospital citando que estamos na iminência de um colapso ali novamente com fármacos acabando, nós tomamos essa atitude. Pessoal, agora é o seguinte, após essa lei aprovada, pegou em flagrante, é multa, entendeu? A pessoa tem que agora ter essa consciência de que o momento não é de festejar. Nós temos já a base de 160 matonenses que morreram, mais de 5 mil que ficaram doentes, pessoas brigando com a vida no hospital, internado. Então, assim, o momento é de a gente tomar cuidado. Vai ter vacinação em breve, nós vimos que o governo do estado anunciou um plano maciço de vacinação. Vamos aguentar mais um pouco, porque após esse período, aí vai voltar a vida, a gente vai voltar depois de um certo tempo, obviamente. Vamos poder comemorar e aí sim comemorar a vida, não a morte, como está acontecendo agora. William, basicamente, o que está contido nessas regras e qual é o tipo de punição para cada uma delas? Todas as regras do Plano São Paulo estão mantidas, as regras municipais estão mantidas. O que nós estamos colocando aí de diferença, o que ressalta, né? A proibição do estacionamento em vias e avenidas à noite, nos finais de semana, duplas, as ruas, vias e avenidas duplas, aquele ponto de aglomeração que nós vemos vira e mexe em alguma imagem. Eventos, está proibida a emissão de alvará para eventos, exceto para lives com uma limitação de pessoas, que é os que vão trabalhar na live, eventos virtuais, etc. Está proibido também, por esse projeto de lei, a aglomeração de mais de três pessoas no parque, jardins e avenidas e a instituição de multas que variam de R$ 500 a R$ 5.000, sendo R$ 500,00, por exemplo, se a pessoa estiver sem máscara, R$ 5.000,00 no estabelecimento comercial que foi pego desrespeitando alguma regra, R$ 1.000,00 no estacionamento, R$ 2.000,00, assim, tem todo um conjunto, né? Está bem esmiuçado ali, inclusive após a aprovação, né? Claro que às vezes pode ser que tenha alguma emenda, alguma coisa, então assim, a gente está aguardando a aprovação, nós vamos lançar um material educativo, assim, bem direto, bem objetivo, que pode, que não pode, né? Isso pode, aquilo não pode e essa é a consequência. E quanto custa se... E quanto custa, então assim, pode, não pode e a consequência. Só que assim, como está em debate na Câmara, a gente em respeito ao Legislativo, a gente sabe que pode, às vezes o vereador solicitar alguma alteração, fazer alguma emenda, então a gente vai aguardar esse resultado para soltar esse material educativo, no sentido assim, educativo não, é informativo, né? Para ser bem claro, pode ou não pode, pode ou não pode e essa é a consequência. Mas basicamente, Esteves, o que é? Ele está evitando aglomerações, está evitando que você, por exemplo, vá em um bar, vá em uma padaria e fique ali circulando. Então, você pode comprar, mas você não pode consumir no local. Então, isso que eu queria te perguntar para ficar bem claro, a proposta é não vender mais bebida alcoólica para consumo no local. Isso, então assim, padarias, bares e conveniência, qualquer tipo de produto que eles vendem lá, você não pode consumir no local. Então, você pega e vai embora, né? Porque é um tipo de comércio que é um giro rápido de pessoa. Então, é para pegar e ir embora. O supermercado, por exemplo, continua com a mesma regra que não tem hoje, limitação de acesso a 40%, que é o que está na regra, e um controle de acesso. Então, a pessoa tem que realmente ter um controle, porque na hora que a fiscalização chega, ela cadê o controle? Por exemplo, se entrar lá dentro e contar e tiver mais do que capacidade, é um problema. Então, tem que ter alguém controlando esse acesso e barrar se for necessário. e restaurantes e lanchonetes funcionam da mesma forma, com limitação de pessoal, com asepsia, e eles estão tomando todos os cuidados sanitários. Legal, então obrigado pelas informações, William. Caso seja aprovada, sancionada pelo prefeito, entre em vigor de imediato. Isso, após a promulgação do prefeito e a publicação dela, para dar essa publicidade, ela entra em vigor e a gente já pode começar a utilizar.